O que é uma equalização redutiva? Você viu que dá para adicionar, dá para aumentar o volume de uma frequência, mas dá também para abaixar. Então, se eu quiser, eu posso aumentar o volume dos médios, mas eu também posso abaixar o volume. E quando a gente fala de equalização redutiva, está dizendo de cortar volumes, abaixar volumes de uma certa frequência. Então, como é que vai funcionar essa equalização redutiva? Então, basicamente, primeiro, cortamos os graves, dos instrumentos que não precisam de graves. Quando eu digo que não precisam, é porque o grave, às vezes tem um instrumento de violão, tem um violão tocando com sub ali. Sub grave, rapaziada, é uma frequência muito específica, baixa, lá em torno a partir de 20 Hz até uns 50 Hz. Então, tipo, mano, você precisa tirar os graves do instrumento do violão, que não é necessário ter sub no violão, ninguém vai ouvir o sub do violão, está bem baixinho. Mas esse sub do violão, ou grave do violão, pode conflitar com o grave do Hero 8, que é uma parte crucial do seu sonho, que não pode estar ter nada conflitando, mano. Então, justamente, esse é o conceito. Primeiro, nós cortamos os graves dos instrumentos que não precisam de graves. Percussões, em geral, clap, hi-hat, snare, instrumentos melódicos, tipo, piano, violão, tá ligado? E etc, rapaziada. Esses instrumentos, assim, que você não precisa realmente que você tenha muito grave nele, não precisa de muito grave. Você deixa um pouquinho ali só para dar um gosto, mas você tem que ver também se está conflitando. O interesse aqui é equilibrar cada coisa, então não pode estar conflitando esses graves. Então, a primeira coisa que a gente faz é cortar o grave dos instrumentos, que não precisa de graves, beleza? Depois, se precisar, reduzimos algumas frequências, arejar mais o instrumento. Vou mostrar para vocês como é que vocês podem dar brilho no instrumento aqui, sem necessariamente adicionar os agudos, né? Tem muita gente que aumenta o volume dos agudos de um instrumento específico e acha que isso está certo. Às vezes, o instrumento está com a frequência que deixa ele muito encaixotado. Na verdade, era só você abaixar um pouquinho o volume na certa região, que eu vou mostrar para vocês, e você vai dar uma arejada nele, beleza? Tchau, tchau.